Fala galerinha do canal. Começando mais um vídeo aqui. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Depois de quase dois anos sem gravar nada, desde que a pandemia começou. Se você acompanhou nossos últimos vídeos aí na Europa, a gente voltou da Europa poucos meses antes do começo da pandemia. E desde que a pandemia começou, tudo ficou difícil. A gente não viajou. E essa é praticamente nossa primeira viagem desde o início da pandemia. Então a gente está aqui no aeroporto internacional de Guarulhos, indo para Alagoas. Na verdade a gente está indo para Recife, mas em Recife a gente vai pegar o carro e nosso destino é Alagoas. Sim, e a gente vai mostrar muita coisa legal para vocês lá. A gente está bem animado porque querendo ou não é assim nossa primeira vez no avião depois de muito tempo parado, muito tempo em casa. Então ainda temos que seguir todas as regras, máscara, álcool gel, todos os protocolos. porém, estamos indo e vamos curtir bastante essas férias na praia, bem tranquilinha, né Ed? Exatamente. A gente vai passar por São Miguel dos Milagres, Maragogi, Porto de Galinhas. Então se inscreve no canal, vem com a gente que vai ter muita coisa legal. Acabamos de chegar na locadoria de veículos aqui em Recife, a gente já desceu do avião, foi um pouco corrido, não deu um tempo assim meio que de filmar, mas já chegamos e já fizemos a entrada aqui do veículo, a gente está esperando para fazer a conferência e pegar a estrada, porque a gente vai fazer um roteiro bem legal, todo de carro, né Ed? É isso aí, e agora a gente vai pegar o carro e partiu, São Miguel dos Milagres vai ser nosso primeiro ponto. E você vem com a gente. Pode ir colocando as mãos. Estamos na estrada, é rumo a São Miguel dos Milagres, mas antes a gente vai passar no supermercado, porque a gente vai ficar num Airbnb lá, que a gente reservou, e vamos precisar de coisas para tomar um café, para fazer alguns lanchinhos, e então a gente quer passar em algum supermercado. Provavelmente aqui em Recife deve ser muito mais barato que se a gente comprar lá em São Miguel dos Milagres. Então a gente vai aproveitar que está aqui na Capitar e no mercado. É, a gente quer aproveitar porque aqui tem aqueles grandes atacados, né, e provavelmente o preço vai ser bem mais barato. Então a gente vai passar para comprar as coisas aqui, aproveitar a cidade grande. Sobre o carro, a gente já tinha contratado em casa mesmo, pela internet, a gente já tinha reservado. E chegando no aeroporto a gente pegou uma van para chegar até a empresa, para a gente pegar o carro, né, e foi pela Foco, né, Ed, é Foco, né? Isso, Foco Locadora. Isso, pela Foco Locadora. E a gente contratou já o seguro, é... Total. O seguro total do carro. Porque não sei se vocês já viram os nossos vídeos passados, se não viu, volta alguns vídeos, que tem todas as vezes que a gente aluga um carro, sempre acontece alguma coisa, em todas as viagens. Então a gente sempre tem esse medo, então a gente já contratou o seguro total do carro. E é isso, essa informação que é muito válida, porque às vezes você pensa em não contratar o seguro total, mas às vezes um pneu que fura, ou uma pedrinha que cai no vidro, que já aconteceu com a gente, pode ser muito mais caro. É, pode ser muito mais caro, então fica a dica. Então agora vamos para o supermercado, a gente achou um atacadista aqui, o Açaí, vamos lá comprar umas coisinhas e depois partir com o nosso Airbnb. Muita fome, a gente não comeu nada, a gente comeu só... A gente saiu de casa, hoje era 3 horas da manhã. A gente mora um pouco longe do aeroporto, né, foram 3 horas até chegar em Guarulhos. E a gente não comeu nada, só comemos um pão de queijo. Um pão de queijo, e já são, sei lá, 5 horas da tarde, 4 horas da tarde. Sim, e estamos com muita fome. Olha, gente, a melhor coisa de receita é bolo de rolo. Isso aqui, olha, é a melhor coisa culinária, já inventaram, é muito bom. O Homem do Bolo de Rolo. Bom, galera, a gente fez a maior parte do percurso até São Miguel dos Milagres. E agora a gente pegou uma balsa, que a gente atravessa um rio até dar continuidade da estrada. Tem a opção de ir pela estrada, só que está dando mais de uma hora de caminho. E aí tem essa opção mais fácil, mais rápida, que é a balsa. E o valor para carro é R$16,00. Então a gente optou por pegar a balsa, por ser mais rápida. Então é isso. Daqui a pouco estamos em São Miguel dos Milagres. E se você colocar no GPS, ele não mostra a balsa. Ele sempre vai mostrar o retorno que você tem que fazer. Mas como a gente pesquisou bem antes, a gente viu que tinha essa opção. Agora são 8 horas da noite, geralmente a balsa vai até umas 9, né, pelo que a gente viu. É, 8 e meia, 9 horas. 8 e meia, então a gente chegou quase nas últimas aqui. Não vai dar para ver nada, acho que está muito escuro lá fora. Mas já estamos chegando aqui rapidinho, acho que foi uns 5 minutinhos. Já vamos atravessar e dar continuidade para a gente chegar lá. Bom, a gente já chegou no Airbnb, depois de um dia inteirinho viajando. No final a gente acabou parando na estrada mesmo para comer, num restaurante. E deu tudo certo. Acabou que nessa correria, às vezes, não dava tempo da gente pegar a câmera para filmar por causa do horário que a gente tinha que chegar aqui no Airbnb. Mas deu tudo certo. A gente já pegou a chave. E amanhã eu vou mostrar para vocês esse lugar aqui que a gente já apaixonou. Muito bonito. Valeu-se por a pena ter pego essa pousada aqui. Não é uma pousada, né? É um Airbnb. Esse Airbnb aqui. Então, amanhã eu vou mostrar para vocês com mais detalhes, porque agora está tudo escuro. Então, é isso. E até amanhã. E amanheceu aqui em São Miguel dos Milagres. Bom dia. Meu olho não conseguiu abrir. Então, gente. Acordamos aqui. Agora são 9 horas da manhã. Está bem calor. O sol está um pouquinho escondido entre as nuvens. Mas o dia vai render. Vai dar sol, tá? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do nosso Airbnb. A gente ficou no Paliano Beach. É uma... São várias casinhas. Bem pertinho da praia. Aqui na frente já... Mais um pouquinho. 100 metros para frente já é a praia. E o Adi está aqui fazendo nossos lanchinhos que a gente vai levar. A gente comprou as coisas ontem no mercado, né? Para fazer um café da manhã e para levar uns... Uns snacks. Uns snacks para a praia. Pois é. E agora vou mostrar para vocês aqui onde eu estou. É tipo uma entradinha, uma varandinha. Vou mostrar para vocês, tá? Aqui é tipo uma varandinha. Aí a gente entra aqui. A casa está um pouco bagunçadinha já. Porque a gente já... Já... Já fizemos algumas bagunças aqui com as nossas coisas. Aqui é a cozinha. Bem bonitinha. Tem bastante coisinhas. Panelas, fogão. Manda um oi aí, cozinheiro. E aqui é o quarto. Só a cama mesmo. Está bagunçada. Já está desarrumada porque a gente já dormiu aqui. Aqui tem umas prateleirinhas. Ar-condicionado. E este é o banheiro. Bem bonitinho também. Oi. E aqui é a pia. E é isso. Este aqui é o Airbnb que a gente ficou. Aqui em São Miguel dos Milagres. A gente gostou bastante. A gente já tinha escolhido outros também. Mas a gente gostou bastante do clínio desse. Por ser perto da praia. Por ter esse estilinho assim. Bem praiano. Chegamos aqui na praia de Milagres Beach. É a praia mais famosa aqui, né? É uma das praias mais famosas aqui do... São Miguel dos Milagres. Claro que tem outras, né? Que é a do Pataxe e outras aí. Que a gente ainda vai conhecer. Mas essa é a nossa primeira praia aqui. De São Miguel dos Milagres. Aqui já tem... Ali na entradinha do estacionamento. O estacionamento não paga. Pra deixar o carro ali. Só que tem bastante gente ali já abordando a gente. Pros passeios, né? São jangadeiros. Eles oferecem bastante passeios. Tem passeio de bug também. A gente meio que pegou algumas informações por ele. Mas a gente ainda não fechou nenhum pacote. E pelo que a gente entendeu, os passeios das piscinas, né? Tem muitos que saem daqui. Que levam pra umas piscinas bem pra lá. Mas aí vai depender do horário. Porque a maré tem que estar baixa. E a de hoje vai ser a uma hora da tarde. Mas a gente não vai hoje. Então, né? Vamos esperar. Vamos molhar nossos pés nesse mar de Maragogi. De Maragogi não. De São Miguel dos Milagres. Bom, a gente trouxe a nossa tendinha. A gente comprou no Mercado Livre tem um tempo. Que é uma... Ao invés de a gente ficar carregando guarda-sostas. Depois a gente precisa comprar uma tenda dessa. Tipo aquelas toca do Gugu. Bem fácil de montar. Joga. Toca do Gugu é ótimo. Tá ótimo. Tá montada. Agora ela tem... A gente tem um... Os pezinhos. Os pezinhos. Pra fixar ela aqui. Segura ela aqui pra não voar, gente. Ups. Sem terra na areia. Pega os pezinhos. Igual uma barraca de acampamento mesmo. Sem terra na areia. Pra ela não sair voando igual uma doida. Pra ela não sair voando. Pra você ficar sem sua barraca. Pronto. Lar doce lar. Agora vamos para a próxima. Essa foi a praia aqui de São Miguel dos Milagres. A Milagres Beach. E aí agora a gente vai achar uma próxima pra gente conhecer hoje. Esse giro. Bom, a gente tá chegando aqui na praia do Toque. É uma das praias mais bonitas e famosas aqui de São Miguel dos Milagres. A gente colocou no GPS. Mas acabou que o GPS levou a gente numa pousada. Se você colocar no GPS você não vai conseguir entrar. Aí a gente veio explorando aqui as unhas de terra. Tá vendo? É tudo de terra. Aí a gente chegou nesse estacionamento aqui. Dez reais. Eu chamo o nosso carro ali. E aqui ó. Aí consegue chegar a pé. A dessa praia. A famosa Praia do Toque. E o rapaz do estacionamento mesmo falou que não tem nada. Né amor? É. Ele falou que não tem nada pra consumir. Não trai. Vamos ver, né? Então traga já a sua cerveja, a sua comida, a água. Porque ele não aparece um brenado pra consumir rápido. E vamos fazer o caminhozinho. Com o tempo nublado e sem sol batendo na água, a cor que a água fica. Imagina se na hora que o sol sair mesmo, fica um aquário. E vamos fazer o caminho. E vamos fazer o caminho. Então pessoal, chegamos aqui na nossa casinha. Já tomamos aquele banho pra tirar aquele sal do mar, pra refrescar um pouquinho. E vamos hoje, nós vamos ficar por aqui mesmo, aqui no nosso Airbnb. E a gente tá querendo nos outros dias dar uma voltinha. Mas pelo que a gente já viu, já leu também, aqui na noite, aqui é bem assim tranquilinha. Não tem muita coisa pra fazer, principalmente, pelo menos nesse período que a gente tá, né? Não sei se é fim de ano, as coisas tem mais atrações. A gente tá em setembro. E tem uns bistrôzinhos, um, assim, um ou outro, muito pouco. Porém, a noite aqui é bem deserto. Bem deserto, né? Pelo que a gente já andou aqui, é entre ontem e hoje pra aqui na avenida. Mas agora a gente vai encerrar o vídeo aqui. Hoje a gente vai ficar por aqui mesmo. E amanhã tem mais praia. É isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito. Deixa seu joinha, deixa um comentário aí falando o que você achou aqui de São Miguel dos Milagres. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tem muito mais vídeos por vir. Tchau. Tchau. Tchau.